Com as folhas, com o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui Este momento Hoje aqui, amanhã, não se sabe Vivo agora, antes que o dia acabe Este instante, nunca é tarde Mal começou E eu já estou com saudade Me abraça Me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça Me beija Me aceita assim Como eu sou E deixa ser O que for O que for Como as ondas, com a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante Sonhando Enquanto isso A vida A vida vai passando Me abraça Me aceita 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 Me aceita